Salve, salve galerinha do canal, Matheus Palinha, tô na área mais uma vez. Galera, hoje eu vou trazer pra vocês um vídeo sobre condução de bola, cara. Muitos de vocês deixaram comentários aí no YouTube, falando pra mim assim, ah, Palinha, eu não consigo conduzir a bola com a cabeça erguida. Eu só consigo conduzir a bola olhando pra bola. Então eu vou trazer várias dicas pra vocês aí, pra ajudar vocês a melhorar essa condução aí, perceber melhor o jogo, tá certo? Mas antes da gente começar, eu queria falar pra vocês a respeito da Footcrack, Treinamento Futebol, que é uma empresa que eu criei. Eu vou deixar o link aqui na descrição, se você tem vontade de treinar comigo, aprender a driblar de forma mais fácil, com exercícios diferenciados, melhorar a sua técnica, cara, pra melhorar a sua performance dentro do jogo, então clica nesse link e vem treinar comigo, beleza? Fechou? Então bora pro vídeo aí, hein? Galera, então vamos lá, vou dar algumas dicas pra vocês aí, pra vocês poderem melhorar a condução de vocês. Mas antes também queria falar com vocês do meu Instagram, o link tá na descrição aqui, começa a me seguir aí, tá certo? Tô sempre postando alguma coisa legal lá, então começa a me seguir que a gente vai interagindo por lá também, beleza? Fechou? Seguinte, ó, primeira coisa, o que você tem em mente na hora que você tá conduzindo a bola? Você não pode ficar somente olhando pra bola, fazer esse movimento, olha aqui, ó. Olha a posição do meu corpo, posição do meu corpo. Tô de lado pra vocês, ó, pra vocês poderem ver, ó. Tá vendo? Tô de lado pra vocês, mano, eu tenho que sempre o quê? Cabeça erguida. Ah, mas como que eu vou fazer pra eu enxergar a bola? Você vai fazer o seguinte, você vai olhar um ponto de referência de 2, 3 a 4 metros à frente da bola. Então, por exemplo, eu tô aqui com a bola, eu vou olhar um pouquinho à frente, de uma forma que eu consiga, né, com a minha visão periférica, ainda enxergar a bola, entendeu? Eu consigo ver lá na frente e automaticamente ainda consigo ver a bola aqui, ó, entendeu? Você não precisa necessariamente ficar assim, ó, ó, pra conduzir a bola e ficar aqui, ó, olhando a sua bola. Por quê? Porque senão você não percebe a marcação chegando, você não percebe o seu companheiro, às vezes, movimentando pra você poder fazer uma enfiada de bola, entendeu? E aí fica super difícil de você se preparar pra um drible, se preparar pra uma enfiada de bola, se preparar pra uma tabela, porque você não consegue ver seus companheiros de equipe e nem os adversários. Então, esse é o segredo pra você fazer uma condução bacana. Então, ó, eu vou fazer um pouquinho aqui que vocês vão notar que eu vou estar sempre com a cabeça erguida, ó. Aqui, ó, a bola tá na minha frente, eu tô olhando um pouquinho à frente, mas eu tô conseguindo ver a bola, ó. Ó, ó. Tá vendo? Eu tô olhando pra câmera, ó. Ó, e eu consigo conduzir a bola olhando pra câmera. Então, isso vocês têm que ter em mente na cabeça de vocês. Olhem sempre um pouquinho à frente, certo? Beleza? Um outro ponto também que é super legal, você fazer isso, é o quê? Você começar a perceber, opa, peraí, tem ninguém em volta de mim. Marcação tá muito longe de mim. Eu não preciso dominar a bola e ficar com essa bola, ó, olhando pro chão. Eu recebi essa bola de um companheiro, né, se eu já deu o corte pro lado aqui, a primeira coisa que eu faço é isso aqui, ó. Levantar a cabeça. Entendeu? Eu não preciso nem olhar pra bola. Ó, deu tapa, eu olho, procurando. Eu sei que a bola tá aqui do meu lado, ó. Tô procurando. Por quê? Porque eu tô livre, não tem ninguém me marcando. É claro, quando tem a marcação próxima de você e o cara vai te pressionar, aí já é diferente. Aí essa condução vai ser uma condução mais protegendo a bola, né? Como? Um exemplo. Antes de eu receber essa bola, eu preciso observar, certo? Como que está o adversário, os meus companheiros, pra eu poder tomar uma decisão rápida, né? Às vezes a bola vem, a marcação tá vindo rápido, eu já dou um tapa de primeira, eu nem conduzo a bola, nem vou dominar, entendeu? Dependendo da forma que tá vindo a marcação, eu já domino, protegendo a bola, dando as costas pro adversário. Isso tudo você tem que olhar antes, beleza? Pra facilitar pra você, tá? Nós saímos um pouquinho da condução, mas é só pra vocês poderem entender aqui a questão da visão do jogo. Uma outra forma de você melhorar a sua condução de bola e entender que é importante você levantar a cabeça e fazer de maneira legal, né? E ter uma visão melhor do jogo, é o quê? Seguinte. Você vai fazer aí, faz aí umas 5 a 6 plaquinhas de papel mesmo, pode ser de papel, e aí faz um número grande nessas plaquinhas, beleza? Pode ser 5, 10, 15, números variados, não precisa ser um número seguido, 1, 2, 3, 4, entendeu? Você pode fazer números variados. E aí o que vai acontecer? Uma outra pessoa vai segurar essa plaquinha, tá? E aí ele vai trocando. Colocou o número 5, número 6, 15, 50, 70, e aí vai. Então eu vou ter que conduzir essa bola, ó, olhando pra frente. E aí toda vez que ele me mostrar uma plaquinha, certo? Eu tenho que falar o número, entendeu? E aí vai forçar você ter que conduzir a bola e olhar pra frente. Conduz, olha pra frente. Você que tá tendo dificuldade de olhar pra frente, vai te obrigar a você olhar pra frente pra falar o número. Então, ó, tô indo. 5, 6, 50, 70, e aí vai. E depois disso, aí você pode estar fazendo o quê? Por exemplo, trabalhos específicos. Vamos colocar aqui cones em zig-zag, né? Pra você fazer com mudança de direção. Você faz em linha reta, primeiro, depois faz com mudança de direção. Pra você começar a trabalhar essa mudança, olhar pro lado, ó, conduzindo, olha pro lado, pra você falar o número, entendeu? Pra você também começar a perder o foco da bola e entender que é importante essa questão de você fazer o movimento de pescoço na hora que você tá conduzindo a bola, pra você ter uma visão melhor de jogo, tá bom? Beleza? Então, essas são algumas dicas que dá pra você poder treinar sozinho, certo? Essa dos números, no caso das plaquinhas, não dá pra treinar sozinho. Mas, né, você pode tá colocando aí um exemplo. Você pode tá usando o seu próprio celular pra poder fazer e treinar sozinho. Vou dar um exemplo pra você. Você coloca o celular lá na frente, monta a sua estrutura aqui e aí você faz a condução e aí o celular, você cria um videozinho aí com os números e aí vai passando o vídeo, certo? Vai trocando os números, então você consegue conduzir aqui, olhar lá no celular, 5, 70, 51, 49 e aí você consegue fazer da mesma forma, sozinho. Tá certo? Beleza? Então, essa foi algumas dicas, espero que vocês tenham gostado aí. Então, pega firme aí e treine bastante que eu tenho certeza que vai te ajudar muito a melhorar essa questão de erguer a cabeça na hora que tá conduzindo a bola e melhorar a sua visão do jogo aí. Beleza? Fechou? Então, fica com Deus, um abraço e, ah, lembrando, hein, link da Footcrack tá aqui na descrição, vem treinar comigo aí que vai ser muito fera. Fechou? Valeu!